Olha a bola subiu, eu vou gritar gol, e é gol, gol do São Caetano. Quando eram passados 21 minutos do primeiro tempo, o São Caetano abre o placar aqui no majestoso Urico Mursa. A bola sobrou para ele, Bruno Maquiori, é o nome da alegria. Agora... A bola sobrou para ele, Bruno Maquiori, é o nome da alegria. A bola sobrou para ele, Bruno Maquiori, é o nome da alegria. A bola sobrou para ele, Bruno Maquiori, é o nome da alegria. A bola sobrou para ele, Bruno Maquiori, é o nome da alegria. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.